Música 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 É isso aí, gente, vamos para mais um Fala Terráguios Jeff está no Marguerito, hoje tem mais um livro Acho que é mais um livro daquela coleção da coquinha e do elefante Só tem praquinha, elefante, não tem mais outro animal? Tem, já falei, tem a cobra e a cobra Mas eles voltam assim ou desaparecem depois da história? Não, agora vamos mudar uma história muito legal Ah, legal, então vamos ver qual a história que a porquinha e o elefante se metendo nessas vezes Hoje vamos falar de mais um livro de Mo Williams que se chama Estamos em um livro Que acontece, é o seguinte Os amigos, tanto a porquinha como o elefante, são os melhores amigos, né? Eles brincam Eles fazem um monte de coisa Mas um dia eles percebem que estão sendo vigiados por alguém Quem será? O leitor Ha, 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 quem lê eles? Ou o autor Quem será? É o monstro? Não É esboia Não Somos nós Os leitores É os leitores Então, é o que eles fazem É o sonhão assim do livro Isso Só que tem uma coisa O que eles vão fazer depois que acabar o livro de ler? A porquinha levanta boia Será que vão acontecer? Esse livro foi uma Foi um Já tinha sido lançado Antes E reinançou Esse ano Em fevereiro De 2022 Uma nova edição Ele é super fácil de ler Curtinho Você lê em menos de uma hora Uma hora É pra crianças Esse livro Olha pra você ver Que eu pesquisei É de crianças pra zero ano Zero ano é difícil, né? Pra até cinco, seis anos É muito bacana Então aqui O Moines coloca assim Tipo Todos os livros deles, né? Como amizade Respeito Solidariedade Carinho Amor Saber como viver com as diferenças Esse é o ponto chave do Moines É isso aí É só você ler esses livros E você vai saber o que vai acontecer Depois que acabar esse livro O que será? Será que eles vão falar conosco? Ou nós vamos falar com eles? É isso aí É É É uma entidade espiritual Vai sair do livro Um espírito de elefante e de porca É isso aí, gente Fica conosco Deixe seu like Se inscreva no canal E voltaremos a qualquer momento Com mais o que? Falaterráqueos Tchau